Olha, não tem mais como lembrar do episódio que aconteceu ontem, deu sendo barrado na prova do Enem por ir a cavalo. E não dá risada, porque o negócio é o seguinte, tá? Esse vídeo vai ser bravo, vai ser minha opinião sincera sobre a provinha do Tinhoso. Em detalhe, eu não vou falar do cavalo aqui, porque o episódio do cavalo... Pra você que não sabe, se você tá vivendo num mundo sem internet, eu fui a cavalo pra prova do Enem. Mas eu não só fui a cavalo, como eu fui barrado, eu fui esnobado por este cara aqui, ó. Ele inclusive achou que eu tinha ido lá só pra brincar, ele não sabia que eu tinha ido lá pra gabaritar matemática. Ele não sabia disso, né? Bom, talvez depois eu vá lá e mostre minha nota pra ele. Eu ainda vou contar de toda essa história que eu fui esnobado, que eu fui barrado, o que aconteceu com o cavalo, como foi pra ir a cavalo pra prova do Enem. Mas nesse vídeo, não é esse o foco ainda, vai ter um vídeo específico sobre o cavalo. Nesse vídeo, eu vou falar as minhas considerações, minha opinião sincera, sobre a provinha de natureza e de matemática, né? E antes, a prova do Enem no geral, um contexto geral dessa prova. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Já parou pra pensar se o algoritmo não nos reúne novamente? Pra você ver o cara que foi a cavalo, que grava vídeo de chapéu. Agora eu vou gravar um vídeo de chapéu, vindo a caráter. Já pensou se o algoritmo não nos reúne novamente? Se inscreve aqui, que você não pode perder o vídeo de eu indo a cavalo pra prova do Enem. Bom, considerações sobre essa prova. Primeiro delas, primeiro, não tem, não existe quem resolve essa prova em 5 horas. E não existe sair da prova 4 e meia. Galera, alguém que sai 4 e meia da tua sala de prova, se você saiu 4 e meia da tua sala de prova, é inexplicável. Ou você é um gênio que ninguém conhece pra conseguir resolver e terminar 16 e 30. Ou então, de alguma forma, você tinha as respostas ou você chutou tudo. Não tem outra explicação, é essas três. Ou um gênio desconhecido, ou tinha um ponto no ouvido e escutou todas as respostas, ou você chutou tudo. Sério, é impossível. Eu fiquei pra gabaritar matemática nessa... Madeira, você gabaritou? Hum, vai ter um vídeo só contando desempenho. Não tem. Eu fiquei, eu fui o último a sair da sala, né? Eu fui o último a terminar, aí no caso saí com outras duas pessoas, mas eu fui o último a acabar a prova. Eu usei todo o tempo disponível. Segunda consideração, e isso eu vou chegar quando eu falar da parte de matemática sobre cálculo e sobre contas. Eu vou chegar nessa parte. Prova, matemática e natureza. Vamos na ordem. Agora, outra consideração geral sobre a prova, tá? Na minha sala, e eu preciso que você me fale aqui nos comentários, porque me deixou abismado. Eu olhei aqui e falei, sério que isso tá acontecendo? Tipo, eu realmente fiquei abismado. No começo, né, a professora lá, a fiscal, ela fez a chamada. Do tipo, meu, quem tá aí pra entregar a prova? Eu comecei a olhar assim. Ah, fulano. Ninguém se levantava. Ciclano. Ninguém se... Teve mais ausente do que presente. Mais ausentes do que presente. Eu olhei, pô, já pensou se isso se repete em outras aulas? Teria menos da metade da galera fazendo a prova? Aquilo me deixou abismado. Fala o seguinte, comenta aqui embaixo. Ausente ou presente, pra saber se na tua sala tinha mais ausente do que presente. Comenta aqui embaixo. Ou ausente ou presente. Aí a gente vai ter uma noção. Mas na minha, é ausente. Tinha mais ausente do que presente. Eu fiquei abismado. Agora, com relação à matemática, né? Posto essas considerações gerais sobre a prova. Primeira, não tem tempo pra resolver. Se você for considerar que vestibulares, vestibulares, como o da Federal e outras, tu tem 5 horas e 30. Tu tem meia hora a mais pra resolver 90. Aqui tu tem mais texto, mais conta, mais conta. Vou chegar na parte de matemática. Talvez tenha coisa que não precise. Mais conta, mais texto e menos tempo pra resolver. Então o real é apurado. O tempo pra resolver é apurado. Não dá pra resolver no tempo. Olha, é muito difícil você falar que você consegue resolver todas. Que não vai ter nenhuma que você precisa chutar. Na parte de natureza, eu vou te falar de questões que eu tive que chutar real por não ter dado tempo de fazer. Bom, matemática em si, tá? Eu achei uma prova comparada a anos anteriores. De boas, tinha muita coisa que tu resolvia na maciota com conta, com cálculo. Vou te falar 5 questões que eu achei difíceis. Mas antes assim, meu, o que foi isso de código? A banca que resolveu essa prova, alguma coisa nela tinha de... Hoje eu vou cobrar somente decifrar, código, esqueminha de conversar de forma binária. Porque teve questão de número romano, teve questão de base binária, teve questão de código de navio. Eu fiquei olhando aqui e falei, cara, mas o que vocês queriam passar? Vocês estão criando uma seita secreta que se comunique em símbolo, em sinal? Porque não podia, porra. Era questão de decifrar, questão de cifra de César. Olha essa questão aqui. Eu olhei e falei, olha, alguma coisa é iluminati. Vocês estão querendo passar alguma mensagem subliminar nessa prova. Mas no geral, conta, saber fazer conta de forma muito rápida, saber resolver. Inclusive, era um vídeo só para passar análise. Mas o que eu vou te passar aqui de matemática é absurdo. Já deixo o like. Olha o que eu vou te passar. A maneira robotizada de resolver questões de matemática. E isso, depois de, sei lá, era para falar prova matemática. Eu estou te passando a maior parada aqui. Deixa o like. Já vou chegar em natureza. Para tu resolver de forma robotizada 45 questões de matemática. Robotizada por quê? Rapidão. Papum, papum, papum. Isso daqui é fundamental. Você vai ter normalmente enunciados com dois parágrafos. Ou um parágrafo grandão, mas você vai encontrar uma divisão. Você sempre encontra uma divisão. Algumas é muito nítido, primeiro parágrafo. Outras é um parágrafo inteiro, mas a primeira metade é uma introdução. Você vai... O passo a passo é... Olha isso. Comando, ai, depois lê. Não. Comando, risca. Faz X. Galera, se você tiver de forma robotizada. Comando, cortou tudo, circulou dado, resolveu. É o processo inverso. Você lê o comando, tu vê o que ele quer. O primeiro parágrafo, ou a primeira parte, é só balela. É só tipo, olha, há médicos no Brasil. Dane-se, eu quero saber quantos médicos e quantos não sei o quê. Risca tudo. O teu cérebro elimina aquilo ali. Isso torna mais fácil pra revisar, pra voltar na questão depois. Pra, talvez, se tu não conseguir, tu resolver ela de novo, depois, de uma forma mais rápida. Aquilo elimina uma preocupação pro teu cérebro processar. Então, corta. A não ser que tenha dado. Mas, muito dificilmente vai ter dado na primeira parte. Do primeiro parágrafo, ou no primeiro parágrafo inteiro. Então, comando, rabiscou tudo, circulou dado. Resolveu conta. Basicamente, é isso. Depois, de forma robotizada, você tá resolvendo 30 questões de matemática assim. Assim, tá? Ó, ainda nesse vídeo, vou falar mais sobre como eu... Quase. Ou gabaritei. Ou quase. Ou gabaritei matemática na prova do Enem. Vai ter uma masterclass gratuita, absurda, que você vai entender no final. Vamos pra prova de natureza. Antes, vou falar 5 questões de matemática que eu achei um pouco mais complicadas. Mas, assim, geralzão da prova. De matemática, mais fácil do que anos anteriores. Tu teve uma questão de combinatória, que foi a dos tecidos, foi a primeira questão. Eu olhei pra ela e falei, olha, tinhoso, né? Forma carinhosa, como a gente chama o Enem aqui. Você já cobrou questões mais difíceis de combinatória. Eu olhei pra ela e falei, olha, real, essa questão dos tecidos. Quando eu vi a de combinatória, a primeira, deu esperança, né? Aí, claro, pra chegar nas questões mais difíceis, né? Foi aquela dos times. Só que essa dos times, ela meio que não tinha resposta. Provavelmente vai ser anulada. Eu vi um monte de gente falando que vai ser anulada. Um monte de professor, cursinho, falando que vai ser anulada. Então, a gente exclui ela da análise. E aí, a questão de combinatória que sobrou, era uma questão fácil de combinatória. Bem de boas. Agora, essa dos times, a gente exclui ela da análise, porque ela meio que não entra mais. Questão difícil, tá? A dos navios. Essa, pra mim, foi uma questão que, tipo, eu cheguei nela. Eu falei, olha, não sei o que vocês querem de mim, de mensagem subliminar. Fiz umas contas aqui, chegou até uma altura, mas depois de um momento, virou um zá menos um, que eu olhei praquilo e falei, olha, tchau, obrigado. Fui embora da questão. A questão que abordava a projeção da figura, a projeção não, né? A figura planificada. E essa também era uma questão que, tipo, eu olhei e falei, de duas uma, né? Tem duas análises sobre a prova de matemática. A primeira, é uma seita iluminati fazendo a prova e quer falar de mensagem subliminar. A segunda, eles acham que nós somos artistas, que temos uma impressora 3D pra imprimir cubo, virar do avesso, virar de um lado, virar do outro, olhar de baixo, olhar de cima, olhar octaedro planificado. Eu acho que eles devem pensar que a gente tem uma impressora 3D na prova. Porque essa questão e a questão do cubo, né, eram questões que estavam difíceis. Além dessas que eu comentei, só pra citar uma outra, a questão de projeção áurea, né? Era uma questão que estava um pouquinho difícil também. Vamos pra natureza agora. No geral, a matemática fácil, com uma ou outra um pouco mais pegada. Mas eu achei mais fácil do que anos anteriores. Já a natureza, o inverso. O inverso. Se pra mim, eu olhei matemática e falei, tá mais fácil do que anos anteriores, muita questão na maciota de média, de volume, coisas que contas rápidas. E saber o processo robotizado pra resolver te garantia, natureza pelo contrário. Eu fui uma pessoa que... Eu gosto de falar isso. Eu resolvi mais de 10 mil questões na minha vida. Eu já vi questão de tudo. E eu cheguei na natureza e vi duas questões de biologia que são assuntos. Eu domino. São assuntos que eu olho e eu falo. Eu já resolvi tanta questão que eu sei exatamente o que a banca vai querer cobrar quando passa por esse assunto. Eu olhei e falei, eu nunca vi na minha vida uma questão abordando isso. Olha, eu já vi muita questão abordando. Homeotermia está relacionada com... Já identificou qual é a questão, né? Homeotermia está relacionada com circulação dupla, fechada e completa. Ah, porque um animal heterotérmico, ele não tem circulação dupla, fechada e completa. Ah, porque a circulação, o sangue venoso é uma exceção. A artéria pulmonar carrega sangue venoso, a veia pulmonar carrega sangue arterial. Grande parte das questões de sistema circulatório fica nisso. Grande parte. Tu gera uma lista de questões. Sistema circulatório. Homeotermia, né? Homeotermia e heterotermia. Trabalha isso. Ou trabalha a confusãozinha de saber que a veia pulmonar carrega sangue arterial. Os caras me veem. Os caras me veem com um sistema circulatório de feto, velho. Desenvolvimento fetal. Eu olhei para quem foi, meu Deus, cara. Eu estou na prova de medicina aqui nesse negócio. Impossível. Olhei para uma questão daquela e falei, nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Achei massa. Confesso. Porque cobrou algo diferente. Eu olhei para a questão e falei, caralho. Loucura. Uma loucura se eu soubesse. Porque eu nunca vi isso na minha vida. E a outra questão, né? Que eu olhei também e falei, nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Não achei aqui, mas era a questão de dentro. Achei. Questão que eu nunca vi na vida. Porque normalmente quando você trabalha evolução e seleção natural, é sempre assim, ó. Ah, fulano teve uma mutação porque quis. E aí está errada. Porque a mutação acontece de forma aleatória. É quase sempre isso. Os caras misturaram evolução com incubar. E eu olhei para a questão. Eu olhei para a letra B. Eu olhei para a letra B e falei, nossa, você está muito com sentido. Você é alternativa bonitinha. É a letra B. Dengue. Pois o menor período de incubação, bararará, e era Dengue. Mas era Dengue com relação a outro fator que era da eficácia lá. E eu falei, porra, que questão. Nunca vi na minha vida. Fiquei entre duas e errei. Mas eu te falo, natureza foi uma prova que, assim, teve questões mais complicadas. Física, eu achei de boas. Mas é que eu, física foi uma matéria que, como eu sempre falo, foi a matéria que eu peguei para detonar. Então, eu tive uma preparação de física muito absurda de pegar a questão discursiva, a prova discursiva. Mas eu acertei as questões, consegui resolver. Só teve uma que não deu tempo. Mas olha o que aconteceu. Essa questão não deu tempo de resolver. E foi muito absurda. Porque foi assim, ó. Eu peguei, fiz as contas bonitinha. Vi aqui. Gente, triângulo pitagórico seno e cosseno sendo 0,8 e 0,6 é um triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Resolvi de boa. Achei 37,5 para a primeira velocidade. Risquei as duas primeiras alternativas e, pô, voltamos depois. Fiquei entre 3. Sabia que ia ser acima de 37,5. Falei, tá de boas. Não. Eu volto depois. Que volta. Não deu tempo. Tá aqui, ó. Riscada. A letra A e a letra B. E aí a letra C, D e E. Não deu tempo. Chutei direto no gabaroso. Tem uma coisa que eu tenho uma assina com a letra D e com alternativa intermediária. A letra D, mano, a letra D era a letra C. Não deu tempo. A única de física. O restante foi tudo gabaroso oficial. Mas foi a única que não deu tempo. No geral, natureza, biologia complicou a prova. Biologia, caíram questões que, tipo, quando você olha as provas anteriores, umas besteirinhas de ecologia e... Oh, ecologia, não sei o quê. Aí você chega numa prova dessa. Desenvolvimento embrionário misturado com sistema circulatório de cordado. Eu falei, caralho, caralho. Eu achei essa prova de natureza um pouco mais difícil. Agora, com relação a tudo isso que eu comentei. Sobre acabá-lo, sobre desempenho e tudo mais. Maneiras de resolver, formas de resolver a prova mais rápido. De conseguir ter um cálculo mental mais afiado. De conseguir pegar uma prova de matemática e mesmo indo contra tudo e contra todos. Porque eu fui barrado, eu fui esnobado. O cara, no vídeo do cavalo, o cara no vídeo do cavalo, ele me esnobou. Vocês vão entender, vocês vão entender no vídeo do cavalo. Mas o cara me esnobou. Eu falei, posso passar pra gabaritar matemática? Ele, vai lá então. Nossa! Quando ele olhou... Mas, tipo, isso me deu uma raiva, sabe? Ele olhou com a maior ironia do mundo. Vai lá então. Eu falei, nossa, cara. Eu queria voltar com a minha prova pra ele. E falar, tá aqui, ó, filha da mãe. Tá aqui a prova. Você ficou me esnobando? Mas o detalhe. Não importa mais. Inclusive, a minha bio do Insta. Eu atualizei recentemente com uma parada que pra mim definiu muito. Não importa mais que eu fui o primeiro lugar do vestibular. Não importa mais a minha nota. Não importa mais o que é o gabarito. Porque o foco aqui agora é fazer você gabaritar. Então sim, eu vou lá. Porque eu tenho que tacar a pele em jogo, né? Por que eu fui fazer o Enem? Esse é um detalhe importante também. Eu fui fazer... Porque pra mim nunca existiu lógica. Alguém que fala de vestibular não ia fazer vestibular. Não ir sentir na pele. Não botar a pele dele em risco. Né? É tipo um treinador que treina o time e não vai no campo depois. Que porra é? Tem que ir lá no campo junto, pô. Então eu tô lá. O gabaritar é outro detalhe. O gabaritar é um bom. Não precisava. Mas a gente dá uma... A gente dá uma brincada. E o foco é fazer você gabaritar. Não apenas eu gabaritar. Por isso, eu vou fazer uma masterclass absurda e gratuita. E assim, eu tenho que te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa honesta, real, sincera. Eu fiz uma live, uma masterclass absurda. E eu falei, esta jossa é paga. É paga. Vai sair do ar. Vejam, se inscrevam. Adivinha? Não tá mais no canal. Não tá mais. Já saiu do ar. E eu vou fazer uma masterclass. De como eu fui da pessoa barrada pra gabaritar a prova do Enem de Matemática. A masterclass de como que você consegue acertar as atas, né? A revolução em exatas. Algo que mesmo você tendo dificuldade, você consiga acertar questões de todos os assuntos de exatas três vezes mais rápido. Conseguindo entender a lógica dos assuntos e aprendendo a resolver a parada. Porque se você for ver, aula de conteúdos, aula de regra de três, aula de não sei o que, todos têm um método pra aprender exatas e conseguir resolver na prova três vezes mais rápido, ter acertos em segundas, isso ninguém tem. E é isso que faz a diferença. Por isso que a gente vê um monte, um monte de aula, um monte de cursinho, um monte de bons cursinhos e bons professores. Cara, tem professores excelentes. Mas por que a galera, tem pessoas que assistem aquelas aulas, tem um desempenho bom e tem pessoas que não tem um desempenho bom? É um método que faz a diferença. Então, esta Masterclass vai ser absurda, vai ser no dia 14 de dezembro, 14 de dezembro. E tu precisa se inscrever pra receber o material, receber tudo certinho. O link vai estar aqui embaixo. Sim, ela é paga. Ela vai estar gratuita e depois já era. Sai do ar, você não pode perder. Eu vou chegar naquela Masterclass e eu vou entregar o ouro, sem medo. Não é pouquinha coisa. Eu vou te entregar o ouro sobre como tu faz pra gabaritar a matemática três vezes mais rápido. Só que assim, assim, você tem que se inscrever. Se inscreve nesse negócio que você não vai perder. E eu sou honesto e sincero. Sai do ar, perde, já era, não recebe material. Clica aqui no link abaixo. Primeiro link. Primeiro link. Primeiro link. Você vai entrar aqui embaixo, você vai clicar nesse link e você vai se inscrever. E você vai participar dessa Masterclass e ver o método de fato. Porque quando você tem método, quando você aprende a fazer a parada, aí você consegue ter acertos de exatas em segundos, mesmo que tu tenha dificuldade. Tamo junto. Se inscreve nessa Masterclass e lá você vai ver o ouro de como que faz tudo isso. 14 de dezembro, guarda aí, terça-feira, às 19h37. E lembrando que vai ter um vídeo aqui no canal mostrando exatamente tudo sobre ir a cavalo para a prova do Enin sobre toda essa zoeira, como que aconteceu tudo isso. Toda a jornada, todo o fato de eu ter sido renegado, zoado lá. Tudo que aconteceu lá no dia. Tamo junto. Vejo você na Masterclass, dia 14 de dezembro.